Música Caros amigos, bem-vindos ao hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a 17ª semana da invasão alemã da União Soviética. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 13 de outubro, com a invasão alemã completando 16 semanas e um dia, todos os comandantes alemães relataram fortes chuvas em seus diários, com alguns relatando neve durante a noite. Tratava-se de um fenômeno que ocorria duas vezes por ano, na primavera e no outono, um fenômeno conhecido como Rasputitsa, marcado por fortes chuvas, que transformavam as estradas de terra batida do interior da Rússia em autênticos rios de lama, que dificultavam ou até mesmo impossibilitavam o avanço. Como relatado pelos alemães, a lama na Rússia era diferente da lama da Europa Central, apresentando-se altamente viscosa, agarrando-se às rodas, às engrenagens, aos animais de carga e aos soldados de tal forma que só saía após muito esforço de limpeza. Essa lama, além de afetar o avanço da linha da frente, também afetava a longa cadeia logística que se estendia por centenas de quilômetros pela Rússia. Isso significava que mesmo que não estivesse chovendo há vários dias na linha da frente, se estivesse chovendo 150 ou 200 quilômetros na retaguarda, era o suficiente para atrasar, em vários dias, a entrega de combustível, munição, comida e suprimentos para os soldados que combatiam na linha da frente. Naquele dia 13 de outubro, de um total de 62 divisões alemãs envolvidas em combate direto contra as forças soviéticas, apenas 10 estavam plenamente abastecidas, com todas as restantes 52 divisões sendo obrigadas a reduzir o ritmo ou até mesmo a paralisar completamente o seu avanço devido à falta de suprimentos. Mas mesmo com tantas dificuldades, naquele dia 13 de outubro, os alemães entraram na cidade de Kalinin, com o trigésimo exército russo sendo destruído em Rizev. No dia seguinte, 14 de outubro, os últimos 50 mil soldados soviéticos que ainda resistiam no bolsão de Bryansk se renderam, e na capital, Stalin se reunia com oficiais militares e do partido para organizar a evacuação de Moscou. Stalin não admitia publicamente, mas aquela reunião do dia 14 de outubro prova que ele realmente temia que Moscou pudesse cair em mãos alemãs. No dia seguinte, 15 de outubro, os primeiros grupos de teatro e os primeiros departamentos governamentais soviéticos começaram a ser evacuados de Moscou, com a prisão de Lubyanka sendo também evacuada, com os guardas e os prisioneiros seguindo para Kuibyshev, atual Samara, a quase mil quilômetros a leste de Moscou. No dia seguinte, 16 de outubro, foi finalizada a evacuação de Odessa, na Ucrânia, com cerca de 120 mil soldados e civis, acompanhados por 20 mil toneladas de munições, escapando por pouco do cerco alemão. E naquele mesmo dia, Stalin ordenou que todo o corpo diplomático soviético e muitas outras repartições governamentais fossem evacuadas para Kuibyshev. De acordo com algumas fontes, naquele dia 16 de outubro, o número de civis que fugiam de Moscou todos os dias era de mais de 10 mil, congestionando as estradas em direção ao leste. No dia 18 de outubro, para espanto do general Georg Zhukov, o responsável pela defesa de Moscou, tropas alemãs, em um assalto surpreendente, conquistaram Mosaisk. Mosaisk, a menos de 100 quilômetros de Moscou, era de extrema importância para o plano defensivo de Zhukov, representando o principal eixo para a nova linha de defesa, que tinha sido montada apenas uma semana antes. Zhukov acreditava que com os reforços certos, conseguiria segurar o avanço alemão no eixo Volokolansk-Mozaisk-Kaluga-Tula. Mas com a queda de Mosaisk naquele dia, e com a queda de Kaluga alguns dias antes, Zhukov viu-se em risco de ver a sua linha defensiva dividida ao meio pelo avanço alemão. E no dia 19 de outubro, os últimos bolsões de resistência em Viasma, cercados a mais de uma semana e meia, colapsaram, com os alemães capturando 650 mil soviéticos. O colapso de Viasma e a queda de Mosaisk espalharam ainda mais o pânico em Moscou, com Beria, o chefe da polícia secreta soviética, aconselhando Stalin a ordenar a evacuação de todo o aparato governamental e militar que ainda estava em Moscou. De acordo com os historiadores, naquela reunião, Beria teria dito a Stalin que se não saíssem da capital, seriam degolados pelos alemães como se fossem galinhas. Stalin recusou a evacuação completa, mas ordenou que o politiburo soviético, à exceção dele próprio, de Beria e de Malenkov, recuassem para Kuibyshev. E também naquele dia 19 de outubro, com a sua última linha defensiva prestes a ser dividida ao meio, Zhukov recebeu os primeiros 50 mil soldados siberianos. Esses 50 mil soldados eram os primeiros de um contingente de 700 mil que tinham começado a sair da fronteira russo-japonesa na Manchúria, após Stalin ter recebido informações do espião Richard Sorge, que garantiam que os japoneses não iriam atacar a União Soviética em 1941. Como já não corria o risco de enfrentar o Japão no extremo oriente, em setembro, Stalin ordenou que a maior parte daquelas tropas fossem enviadas para Moscou. O grosso das tropas chegariam na região no início de novembro, e seriam cruciais para o esforço de Zhukov em barrar o avanço alemão. E assim, no dia 19 de outubro de 1941, a invasão alemã da União Soviética completou exatamente 17 semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho